Música Nossa, muito pequeno quando eu era, viu? Muito! Tava com 6, 7 anos de idade Quando eu vi aquela loura assim, sabe? Descendo daquela nave espacial Linda, sabe? Semblante, parecia um anjo A coisa mais linda do mundo Foi amor à primeira vista, sabe? E foi incrível Me encantei com ela assim, de cara Sabe? Eu acho que não só eu, o Brasil todo Quando eu cantava aquela música Bom dia, amiguinho, já estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Nossa, foi incrível Foi a partir dali que começou a minha grande paixão A minha grande admiração Por Maria da Graça Xuxa Meneghel Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil E essa história de locutor Locutor de loja Loja de varejo Que eu faço Aconteceu assim, de repente Eu nem esperava trabalhar com locução Em loja de varejo E assim, foi muito bom Me ajudou Me ajuda até hoje Eu continuo trabalhando Eu estou em rádio Mas continuo trabalhando com locutor Em várias lojas Sabe? E é muito divertido A cara do público Na hora do pessoal Que passa na frente da loja Acha que é a Xuxa Quando vê eu Que estou fazendo as propagandas Anunciando, né? Fazendo os anúncios Mas não foi fácil, viu? Cheguei em São Paulo Não tenho parente aqui, sabe? Em São Paulo Eu só tenho pessoas que eu conheci Que se tornaram a minha família Entendeu? E agora eu estou numa nova Escrevendo uma nova história Para a minha vida Mas eu sempre acreditei em Deus E quando a gente acredita nele Nada pode com a gente Não, não Isso foi uma coisa que aconteceu De repente, né? E eu queria só conhecê-la Sabe? Realizar meu grande sonho Sempre foi Conhecê-la pessoalmente Cantar com ela Ao lado dela Sabe? E eu não imaginava Que ia acontecer Tudo isso na minha vida Foi uma coisa Que aconteceu de repente Eu não escolhi Eu não É como é que se diz Eu não decidi nada Foi tudo De repente Foi acontecendo Foi acontecendo Quando eu fui ver Já estava no meio artístico Já, ó Bastante tempo Olha, todo mundo Me faz essa pergunta É natural? Não é natural? Você força? O que eu posso falar Sobre isso? Sofri muito bullying Na escola Não foi fácil Mas eu sempre acreditei Que um dia Eu ia conhecer a Xuxa E isso que me dava Mais força ainda De conseguir realizar Esse sonho Mas a minha voz Sempre foi assim Só que assim Eu sou Eu tenho uma voz rouca Eu fico Imagina Eu fico Pensando comigo Como é que eu consigo Fazer essa voz Que quando eu ouço É muito parecida E eu sou uma pessoa rouca É isso que não dá Pra entender Entendeu? É um presente de Deus Eu consegui Consegui imitar Essa pessoa Tão maravilhosa Esse ser iluminado Que ensinou a gente A sonhar A lutar pelos nossos sonhos A nunca desistir Do seu objetivo Então Gente O que eu posso falar É um presente de Deus Ai É maravilhoso Estar no Café com Bobagem Fazer participação lá Eu converso Eu interajo Com os ouvintes Tem também A caixinha premiada Do café Que é muito legal É muito divertido E os ouvintes Já gostam demais Da minha personagem Que eu faço Que é a Xuxinha Da grande Todo mundo acha Que está falando Com a Xuxinha Comigo E é muito divertido Olha Foi surgindo aos poucos Viu Eu estou participando Do Café com Bobagem Vai fazer Uns seis anos Sete anos já Só que assim Eu não aprendi É assim Passa o tempo A gente acha Que sabe tudo E não sabe Nada Cada dia Eu aprendo Um pouco mais Com eles Que é uma escola Do humor É o Café com Bobagem Eu ainda estou aprendendo Cada vez mais A gente acha Que sabe Todo mundo Sabe de nada Bem O meu grande sonho É ser contratado Sabe Ter uma Uma Como é que se diz Uma coisa fixa Sabe Um contrato Uma carteira assinada Meu grande sonho E eu só tenho Mais uma vez Como é que eu vou falar Realizar os sonhos Da minha mãe Sabe Poder ajudar O próximo Que eu conheço Quem eu também não conheço Quero muito ajudar Eu quero só realizar Todos os meus sonhos Que graças a Deus Sempre realizo E eu sei que esse Jamais eu vou deixar De realizar Tenho certeza Que irei realizar Esse sonho Nossa Está maravilhoso Maravilhoso Sabe Está diante Daquele Daquele grupo O seleto Sabe Daqueles humoristas Maravilhosos Foi um convite Do Zé Américo Sabe Estou participando Do Faltas Horas E é muito legal O nome da minha personagem É o doido Que pensa Que é a Xuxa Eu faço pergunta Para a Laura Mir Faço pergunta também Para o Sérginho Entendeu Então assim É muito legal Quem faz o Sérginho É o Renê E quem faz a Laura É o Zé Américo Então Fiquei muito feliz É uma honra Não é para todo mundo Que pisa ali Que vai ali Porque ali é sagrado Que ele estúdio É sagrado Principalmente Para o Carlos Alberto Então Eu só tenho a agradecer Muito Muito obrigado Olha Que Essa É uma pergunta Maravilhosa Foi Foi muito legal E foi de repente Também Como as coisas Acontecem na minha vida De repente Eu nem espero Bum Acontece Eu estava Gravando o programa Da Eliana Quando eu encontrei O José Américo Lá nos corredores Do SBT E eu encontrei Ele me cumprimentou Ele tinha me visto No Faustão Sabe E me convidou Para ir ao programa Café com Bobagem Lá na rádio Transcontinental FM E para mim Quando eu cheguei Aqui em São Paulo Eu já estava Tentando Conhecê-los Porque eu conheço A história deles Lá de Roraima De Boa Vista Eu sou de Roraima Sou de Boa Vista E eu admirava muito Amava o humor deles Até hoje Eu admiro eles Sabe Estou lá trabalhando Fazendo Participando Do programa Mas eu tenho Uma grande admiração Por todos Por todo Todo mundo Do Café com Bobagem Então Foi um convite Do José Américo Eu fiquei muito feliz Muito Aí eu fui no programa Os ouvintes amaram E Até hoje Eu estou lá Olha já Viu Nossa Passei por cada uma Aquela pessoinha Que passa assim Na frente Fala assim Fala que nem homem Fala grosso Você é homem Você é macho Está falando com essa voz Sabe Mas sabe o que Eu ficava pensando Uma pessoa falava isso Uma pessoa falava Essa bombeira Para mim Só que De repente Essa pessoa Eu estava com Eu estava trabalhando Aquela pessoa Estava passando à toa Eu fico pensando Será que vale a pena Realmente criticar Julgar Quem somos nós Para julgar os outros Gente Estou trabalhando Ganhando o meu ganha-pão Entendeu Então assim Já sofri muito Mas eu sempre acreditei Que um dia É melhor que o outro Então Por isso que eu não ligo Entra por aqui Sai por aqui Continuo fazendo Meu bom e belo trabalho Com o maior carinho Respeito E quero também Mais uma vez Agradecer O portal Arte Blitz Por essa grande Oportunidade Esse carinho Comigo Com a minha história Muito obrigado Luciana Marques Um beijo Para você Gente Não deixe de conferir Portal Arte Blitz Está legal E lembrando Querer Poder E conseguir Tchau 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 Tchau